Bom, e aproveitando o ensejo, que aí tá chovendo perguntas nesse sentido, né? E detalhe, né, Jackson, que você está trabalhando não apenas no seu estado, mas você tá no Amazonas, que é o seu estado, mas você tá no Paraná, você tá no Ceará, você tá em Sergipe, e se somar essas nomeações que você teve nesses dois meses, em reais, agora em moeda, dinheiro, qual que é o valor aproximado que você vai receber, meu querido amigo? Previsão de honorário, 73 mil reais. 73 mil reais em dois meses. Uau!